Tia Graça aqui para mais uma aula de linguagem. Tia Graça hoje vai passar para vocês a família da letrinha O, LH. É, são duas letrinhas, não é uma? LH. Enrola a língua para poder falar ela, tá? LH com A, LH. LH com E, LH. LH com I, LH. LH com O, LH. LH com U, LH. LH, LH, LH. LH, 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 LH. Enrola a língua. Olha as palavras que a gente pode escrever com LH. I, LH. Coelho. Mi, LH. E quando a gente for escrever O num caderno, o L, depois o H. Olhem que os dois estão do mesmo tamanho, tá? E a vogal, certo? Então, vamos para o quadro agora? Vamos lá. Escrever direitinho no caderno, tá, pessoal? Escola Novo Saber. Olinda 23 de setembro de 2020. Aluno, aluna, nome completo, viu? Série infantil 4. Tia Graça pulou a linha. Minha tarefa de linguagem pulou a linha de novo. Primeiro, separe as sílabas das palavras. Olhem as palavrinhas que a tia colocou aqui. Ilha, alho, galho, telha, galho, folha, rolha. Prestem atenção. Por quê? Porque a tia Graça repetiu de novo uma palavrinha. E eu quero saber que palavrinha é essa, tá bom? Olha como a gente vai fazer, ó. Vai separar. Tá vendo? Ficou sempre os três juntos, porque é a família dele. Então, vai ficar sempre junto essas três letrinhas. O L, o H e a vogal. Não esqueçam disso. Quando a gente separa, essa família não separa, tá bom? Então, preste atenção, porque eu repeti uma palavrinha de novo. Lembra que eu disse que sempre vou fazer alguma coisa pra vocês prestar atenção? Então, pronto. Eu falei duas vezes uma palavra só. Então, eu quero saber que palavra é essa. Eu não vou repetir mais. Então, um beijão e até a próxima aula. Então, vamos lá. Um beijão e até a próxima aula.